A Somália sofre com um grande surto de poliomielite após passar seis anos livre da doença. O primeiro caso surgiu em maio na capital Mogadíscio e desde então o vírus se propagou rapidamente. A vacina era facilmente distribuída em todo o país, mas com os conflitos no sul a entrega ficou praticamente impossível. Por causa disso, mais de 100 crianças contraíram a doença. Para deter o avanço de casos, muitos assistentes sociais vão de casa em casa para vacinar as crianças. O foco principal são os menores de cinco anos, mas em algumas regiões os adultos também são imunizados. O Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Organização Mundial da Saúde estão trabalhando em conjunto com o governo japonês para acabar com o surto. O Japão doou cerca de 1 milhão e 300 mil dólares para que o país africano possa adquirir e distribuir centenas de vacinas.